E aí beleza? Hoje é domingo, dia 27 de novembro, está ocorrendo agora o segundo dia do Encontro Feminino de Parkour. E a gente está indo agora para o Parkour Park, onde está ocorrendo o evento. E hoje eu vou ficar bem de boa treinando só a barra, porque ainda não recuperei 100% da lesão no tornozelo. E é isso aí, vamos ver o que tem para nós aí no encontro, beleza? Falou! Olá! Saudades de Nacuti, cara! Estou me cheirando! O Sanjas Man, com a árvore. Vamos treinar aqui um pouco agora nas árvores para dar uma aquecida. Treino de lemurismo para aquecer. Ah, caralho! Foi! Ah! O que é esse bala aí? Deitando ou não? Que ele não fica para aquecer! Ah! 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 Barra! Calista ninja! Como uma lupa! Como uma lupa! Para vocês dois, vamos ciclos! Livrar a nelas! vidarei! Viu! 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 O treino de Kalesterin já foi interrompido aqui porque o parque encheu de pigmeus, muitos pigmeus. O treino de Kalesterin já foi interrompido aqui. O treino de Kalesterin já foi interrompido aqui. Tem umas meninas treinando aqui. Vai lá, mano. Um. 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 Finalizando o treino aqui Com a galera Todo mundo se arrumando pra ir embora O que você achou do encontro parkour feminino aí? Trabalhoso, mas foi isso aí, mano Gratidão Parkour é compartilhar, é isso aí O que você achou? Foda, galera toda unida Como sempre E acho que é isso, né Quando você se doa sem pedir nada em troca As coisas acontecem mais natural Amém E você, Berreque, o que você achou? Achei muito legal Tipo, eu tô muito feliz Hoje eu fui monstro Eu tô muito feliz Porque, pô, quando a gente se junta com essas meninas A gente vira um mutante E foi muito legal Aprende muita coisa Para Desculpa Foi muito legal Fiz muitos amigos aqui Eu vou ficar aqui pra sempre Porque aqui é Fico muito feliz E aí, a galera já tá começando a ir embora aqui Fim de evento É o segundo dia do encontro de parkour feminino Eu filmei mais os caras, amor Porque eles estavam treinando mais da hora É isso que importa E eu treinei também Então não vou ficar filmando tudo, né Beleza? Então, xablau Falou! Abril, vai, explica! Bora! Abriu, vai, explica! 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 Obrigado.